Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações de novos vídeos. Presidente do Parlamento Nacional Russo, estrutura-se com a missão nacional da eleição, ato o teto de dia que antes se realiza a eleição presidencial da Covid-19. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres López Russo, responsável da comissão nacional da eleição, ato o teto de dia que a situação antes se realiza a eleição presidencial da pandemia Covid-19. Aniceto Guterres Mons a recomenda para o órgão eleitoral CIRA, ato o garante direito à liberdade para o cidadão CIRA e atempo a eleição. Fontes Aniceto Internacional Foundation for Electoral Systems. Minhas dados, e é por volta de 80 países no território, mas a dia que a eleição, tanto nacional quanto subnacional, desde fevereiro de 2020 até julho de 2021. A Covid-19 impõe, então, toda un bote lobo-guida para toda un serenebê existiona e a Timor-Leste na experiência de eleição serene. A pandemia da Covid-19 ramou suas exigências lobo-guida relacionadas ao exercício de democracia e dané. O Estado, e o órgão eleitoral CIRA, nós, precisam, reno, teto de dia, exigências CIRA, nebê, lori, implicações, hanessan, mudança para a lei, eleição, conforme a situação atual que a exigência CIRA, nebê, Covid-19 impõe. Implicações, siracelho, hanessan, para além de pessoal no equipamento de eleição CIRA, precisa estar pessoal no equipamento de saúde minha, do regime Covid-19, exige. Precisa articular, guia, cliotam, coordenação na colaboração entre instituição, no pessoal, serviço CIRA e reterreno. Presidente Fonsenê, José Agostinho Belo, promete, Comissão Nacional de Eleição, se ralou, no serviço ou responsabilidade, no imparcialidade, ou de garante eleição e da democrática, do Erlei Haruka. O presidente, se ralou, no serviço ou de garante eleição, a responsabilidade, dignidade, imparcialidade, atendu-né, servilatiz, projetos políticos, se ralou, no partido, se ralou, se ralou, e também a eleitora. Amém. Amém.